Música Quando saio do trabalho, eu sempre olho para o céu, mas desta vez, pude ver algo raro e compartilho em vídeo com todos os interessados. Música 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 Tira papi, avisei? Checa, esta vai atravessar ela. Estás louco? Checa, eh? Sim, sim. Gato, tem que salir a huevo. No mames, ele não vai sair. Ele não vai sair, filho de sua puta madre. No mames, que pedo. Si? A ver, a ver. A mames, ele se vea mais perro. Tira, ven. Ven, Dani. Tira, wey. Tira, wey. Tira, tira, wey. Tira, tira, wey. Tira. Tira, ven, ven, ven. Tira, ven, ven, ven. Tira, ven. Se ven como tres bolitas, wey. Tira, vamos para allá, wey. Tira, vamos para allá, wey. Ao longe, avistei algo no céu. Com meu celular, comecei a filmar algo que parecia queimar o céu. Parecia piscar rapidamente. Gostaria de saber o que era. Tira, ven, ven. Vroom para allá, Andro, ven. Weytero. Vroom para allá. Hot pan IMF Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.